Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, beleza? E, bom, eu tô falando baixinho, porque a Tichuna tá aqui em casa, galerinha, ela vai vir aqui em casa hoje, eu tô totalmente ferrado, porque a cara de brava dela tá muito, galerinha, muito, muito mesmo. Então, meu, se você quer que eu fique vivo, porque você sabe que ela é filha da Tichunade, você sabe a força que ela tem. Então, meu, por favor, deixa o like pra não acertar um soco tão forte, porque se você não acertar, eu tô totalmente ferrado, galerinha. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Nossa, esse banheiro que fizeram aqui é muito bom, meu Deus do céu, viu? Só não gostaria dessa foto do meu avô aqui, né? É muito estranho já o banheiro olhando pra foto dele. Ah, mas beleza, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus do céu, acho que eu já acabei. Ah, vou arrumar meu terno aqui, ó. Vovô? O que você está fazendo no banheiro que o Boruto fez pra mim? Ai, vovô, é o banheiro que tem mais privacidade, né? Não, esse banheiro aqui é o meu. Ai, não pode nem... Opa, tem alguém na porta. Vovô, você tá muito engraçado assim. Sai daí, Boruto, vai usar o outro. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, tio Sasuke! Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, quem que é? Essa é ninguém importante, deixa eu ver. Calma! Chichulha! Água, água, água! Ai, tá, vovô, dá um copo de água pra ela, por favor. Ai, meu Deus, ó, o que que foi? Ó, tá geladinho. Nossa, ela jogou um balde pra ela, meu Deus do céu, o que que foi? Lógico, é pra tomar... Que foi, Tichuna, que você tá tão assim... Faz tanto tempo... Ai, meu Deus, calma. Faz tanto tempo que você não vem em casa que eu não sei... Eu fiquei sabendo que você tava dando em cima de outra menininha. Eu tava dando em cima de... Você! De quem? Você! Ai, meu Deus. Não sei, com o seu olho azul. Ai, como você sabe do meu olho azul? Ai, eu fiquei sabendo aí. Você... Ai, meu Deus, eu vou te pegar. Sai daí de cima, vai! Não, eu vou sair, não. Vovô, foi você que contou! Ah, mas eu vou sair do meu olho aqui. Saroto, eu vou te pegar. Eu não acredito nisso. O que que tá acontecendo aí? Vovô... Você me traiu, Saroto! Meu Deus, o que que é isso? Ela tá louca. Falta aqui, Saroto. Eu vou te pegar, eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ela tá ficando louca. Ai, meu Deus do céu. Eita! Meu Deus do céu. Calma, Tichuna, eu não fiz nada disso. Você fez o que eu sei. Calma, não bate com sua força. Sai daqui, sai! Não, não, não. Usa sua força. Não! Não, 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 não! Meu Deus do céu. Não, ai! Tichuna, a minha caixa é nova, meu Deus do céu. Você vai acabar queimando tudo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Para, para! Tichuna, calma. Calma. Tuna. Acalmou. Tichuna, me parou, Saroto. Eu vou te pegar. Ah, mas eu vou... Eu vou quebrar esse... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha o que ela fez. Meu Deus. Tichuna, calma. Calma. Vovô, por que você contou isso para ela? Calma, Saroto. Eu não pensei que ia dar isso tudo. Eu vou tentar usar meu Rinnegan. Vai consertar isso aí. Vovô, vou... Tichuna, calma. Acalmou. Eu só vou descer quando você estiver acalmado. Para. Tchuna. Acalma, por favor. Por favor, acalma. Acalmou. Estou calma. Certeza. Você está calma? Tenho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela está estrechada ainda. Eu não traí você. Eu só achei aquela menina bonita, ué. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Vovô, por que você contou isso para ela? Desculpa, Saroto. Desculpa. Ela está irritada agora comigo. Ai, meu Deus. Acabou tudo. Tchau. Não. Tchuna, calma. O Saroto, ele é criança. Ele não sabe o que fala. Não, Tchuna. Você vai terminar comigo? Vou. Certeza disso? Tchuna, você tem certeza disso? Está chovendo. Eu vou voltar para dentro. Ai, meu Deus do céu, viu? Tchuna, eu não fiz nada. Desculpa. Você fez sim. Você ficou olhando para ela. Não. Eu só me distraí um pouquinho. Mas eu estava olhando para ela pensando em você. Mas isso que dá ficar distraído. Aí tu foi naquele lugar lá. Que lugar? Fica quieto, vovô. Fica quieto. Tchatsky? Hã? Oi? O que ele foi fazer? Ah, ele se distraiu com a menininha, sabe? Ele é bem sem vergonha. Dá uma lição nele lá. Fica quieto, vovô. Fica quieto. Ai, meu Deus. Agora fica... Ah, Saroto! Ai, 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 ai. Vai destruir tudo a vila. Sai lá para fora, Saroto. Ai, tá bom. Eu quero que destrua a casa. Ai, meu Deus do céu. Calma, Tchuna. Não foi minha culpa. Eu fico até de longe. Foi culpa de quem? Do Tio Sasuke? De olhar na menininha? Ai, tá bom. Desculpa. Eu ia pedir desculpa. Ah, então tá. Sério? Sério, porque eu sei que se você fazer de novo, eu vou te destruir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Para, para, para. Tá bom. Não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá, tchau. Eu vou conversar com o meu avô. Tá, tchau. Meu Deus. Vovô, cadê você? Tô aqui fora. Vovô, vem aqui dentro. Ah. Cadê você? Tô aqui. Aonde? Atrás de você. Vovô, ele é louca. É, toma cuidado. Isso que eu falei para sair de... Ai, meu Deus. Eu sou lá de perto. E por que você contou para ela que eu tinha me distraído com aquela menininha? Eu não sabia que ia dar isso tudo. Mas você também não precisa ter contado, né, vovô? Mas, mesmo assim, você tem que aprender a lição. Vovô, você sabe o que acontece entre nós, fica entre nós. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar então para a senhorita Sakura, né, a minha avó, que um tal de vovô Sasuke é bem safadão com as mulheres. Não, 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 não vem com essa, não. Duvida? Eu não sou assim, não, eu não sou assim, não. Ah, é? E aquela vez, a gente foi nas águas termais lá e você ficou olhando para aquela menina? É, né, agora é sim, né? Tô, vovô, olha o do meu pai. Saruto, para. É, tá, ainda bem que tu me dá. Deixa eu arrumar o teu cabelo aqui, que precisa de arrumar o cabelo aqui. Por quê? Não, deixa meu cabelo bagunchado, sai. Não, deixa eu arrumar isso aqui, o casamento. Ai, é verdade, hoje é o casamento do meu pai, meu Deus, eu tinha esquecido. Sim, aí vai ter aquela coisa dos presentes lá, lembra? Ai, meu Deus, você já sabe o que você vai dar para ele? Ah, eu tenho uma ideia, talvez. Ei, mas uma coisa, não vai ficar berrando no meio do casamento não, né? Tá, claro que eu não vou, vovô. Você acha que eu vou ficar berrando no casamento do meu pai? Logo eu! Eu terminei meu curso de padre, eu vou poder fazer seu padre mesmo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, vovô, eu preciso te contar uma coisa super importante que aconteceu hoje mais cedo. Ah, o que que é? Bom, hoje cedo eu meio que tive o último contato com o Hagoromo. Bom, ele falou que era o último chakra existente dele na Terra e que ele ia confiar o restante do chakra dele em mim pra... O quê? Ele não vai vir mais? Não, ele falou que ele não consegue mais fazer nada aqui na Terra porque era o último, dos últimos chakras que ele tinha aqui na Terra. Ah, não. Então é isso. Ele tava ligado com esses chakras. Então, quando acabou esse chakra, ele saiu também. Então, e o Indra? Será que ele também acabou o dele também? Será? Não sei. Eu tenho que checar. Tá, conta. Seu Rinnegan tá ainda com você, então pelo visto que ele fez, fica, né? É, isso sim. Tá, me conta, vai. O que que aconteceu, vai? Nossa, ainda bem. Imagina se você fosse ser o Rinnegan, você ia ficar muito fraco, né? Não, porque eu já sei me defender das coisas. Sem o seu Rinnegan? Sim. Eu já consigo sozinho, meu Rinnegan. E nem você conseguiu o seu. Ai, tá bom. Tá, e bom, ele falou que aquele nosso inimigo, sabe, que a gente despertou no mundo... Aham. Bom, o inimigo já está completo, vovô. Ele já está pronto pra atacar a gente. E ele falou que só a maior maneira da gente derrotar ele. Como? Bom, ele falou pra mim deixar um clone lá naquele monte, sabe? Onde você aprende o modo senju lá, o modo sábio. Aham. Bom, ele falou pra mim deixar um clone lá. E é bom você também deixar e meu pai deixar também lá um clone. Por quê? Pegando energia natural pra gente derrotar ele com energia natural. Verdade. Mas ele também usa energia natural, né? Ele usa muita energia natural, muita mesmo, vovô. Isso, isso pode ser pior que imaginado. Se ele pode ter também até o chakra dos sapos. E se ele conseguir controlar os sapos? Eu acho que ele não vai conseguir. Não é possível que ele consiga. Ai, meu Deus. Seria o pior dos piores. E vovô, eu tenho uma ideia mesmo. Como que eu posso derrotar... O que é isso? De novo? O que ele tá batendo aqui? Ai! Tichunha? De novo? Ele esquece de devolver um copo, ó. Tchau! Tchau. Ai, meu Deus. Eu falo que ela é louca, vovô. Me dá aqui. Me dá aqui. Bom, eu tenho uma ideia de como que a gente pode derrotar esse inimigo, vovô. Aham. Bom, já que o Hagoromo confiou a mim o poder dele. Você sabe que o Hagoromo tinha algumas armas, né? Algumas ferramentas. Aham, aham. Bom, tinha uma corda meio dourada. Um negócio que seram as pessoas. Tinha muitas ferramentas. Aham. Eu tava pensando em atrair essas ferramentas e também pedir ajuda das bandas de caudas pra derrotar esse cara. Você tá querendo pedir ajuda das bandas de caudas? Bom, tem alguma alternativa? Falando nisso. O que? Não tem. Então você me ajuda a fazer isso? Sim, eu te ajudo. Eu já tenho uma das armas aqui também. Aqui uma arma boa. A gambai do Madara? Sim. Como você tem isso? Ah, eu fui pesquisar por aí, sabe? Ah, mas isso é o catavento? Sim, olha só. Presta atenção. Ah. Nossa. Como que eu te dei isso já, meu avô? Eu achei que era do Madara. É, então. Ah, como você tem isso? Ah, é uma missão secreta que eu fiz ontem. Vou, vou, você não me engana. Tá, tudo bem. Então a gente vai ter que achar aquelas espadas. E achar aquele potinho que guarda, que sela todo mundo. Então vamos fazer isso agora, vai. Vamos lá. Agora. Vamos pra lá. Vamos. Mas eu vou... Ah, não, 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 não. Pera. O que? Temos o casamento. Ah, o casamento pode esperar. Ah, o terno molhou tudo. Vou ter que ir lá rapidão. Meu Deus do céu. O casamento pode esperar, vovô. Não, vamos logo. Vou me arrumar. Ah, eu vou assim mesmo. Ai, meu Deus. Tira essa roupa pelo menos da casca que branca, né? Não, deixa eu ir a casca que, por favor. Eu vou me arrumar. E vai se arrumar também. Eu já tô pronto. Passa o perfume. Não, que perfume. Eu vou nem tomar banho pra ir. Perfume ninja. Nem vou tomar banho pra ir. Vamos logo. Com licença, vem cá. Deixa eu passar. Não, não vou passar não. Xai, 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 Xai. Vem cá, colônia. Vem cá. Aqui, aquela colônia da tua avó mesmo. Não, 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 não. Xai, não. Passa aí. Vou ter que me sujar antes do casamento. E prepare-se que os convidados vão apertar tudo na sua bocheça. Sabe qual que são, né? Ai, meu Deus do céu. Tô até vendo.